Fala gente, um bot do meu novo dispositivo, o Redmi 10A Olha o dispositivo, a gente nessa taxinha vem a chave diretor e os manuais Aqui vem a bonita USB numa ponta e o USB na outra ponta De uma base De 10 watts Não vou jumpa, não vou sair do meu dispositivo O dispositivo Ele é 600... Ele é tela de 6.53 DOT display Também é de 3 Mbps, dual timer Sintoma de bateria e o MediaTek é do G25 Eu vou deixar a ficha da internet dele na descrição Se inscreva no canal eu deixo o like Se inscreva no canal Tchau Tchau Tchau